O primeiro cabelo vai estar no jogo que se chama Collect for UGC Vamos entrar neste primeiro mapa bem aqui pessoal Entrando aqui no mapa vocês já vão ver aqui ó Spin with Chance for Free UGC No caso a gente tem dois cabelos Esse cabelo daqui e esse outro Chegando aqui vocês vão ver olha que a gente tem chances de estar rodando e ganhando um desses cabelos Então a gente pode clicar aqui no Spin Só que pra isso a gente precisa de ter uma quantidade de Spin Outra forma da gente conseguir estar pegando os cabelos Que eles estão bem aqui olha Vou chegar pertinho pra vocês estarem vendo Esses cabelos aqui também estão como Free UGC Então a gente consegue estar pegando eles também ó Free UGC E aí você pode vir aqui olha na parte do Shopping E você consegue estar vendo os itens que estão grátis No caso tem esses cabelos eles são muito muito lindos E aqui tem os Vips também E pra você conseguir eles você precisa de uma quantidade ali de pontos No caso esses pontos seriam os corações Os corações pra você estar conseguindo É só você estar vindo e dar pelo mapa No caso ele tá um pouco difícil Mas aqui olha Você vai passando e vai coletando os corações E aí conforme você for coletando Você vai conseguir estar juntando a quantidade necessária pra coletar o cabelo E tem até a opção do FK Se você ficar FK Você pode estar comprando aqui E aí você consegue ficar FK E ir juntando ali a quantidade de corações necessárias pessoal Então é bem facinho Ele é um pouco demorado sim Mas eu acho que vale a pena porque os cabelos desse mapa são extremamente lindos pessoal Sim gente esse cabelo é grátis Olhem só que lindo é desse mapa São total de 8 cabelos só nesse mapa pessoal Esse aqui é outro exemplo de cabelo desse mapa Eu não vou mostrar todos porque são muitos Mas olhem só que gracinha que eles são Vamos agora para o jogo que se chama L'Oreal Paris Catwalk Simulator O mapa pessoal é esse bem aqui Teve um pessoal que teve muita dúvida no último vídeo sobre esse mapa Pois falavam que ele não estava com o estoque funcionando E gente teve bastante comentário sobre Primeira coisa você precisa ter no mínimo 13 anos para entrar no jogo E o que é importante vocês entenderem É que você precisa vir aqui na parte dos servers E criar um servidor privado para entrar nesse mapa Acabei de entrar aqui no mapa pessoal E eu vou estar mostrando para vocês que no server privado Ele ainda está com o estoque tá Para conferir o estoque você vê bem aqui Olhem só pessoal inclusive tem estoque agora Então você consegue estar vendo o estoque ainda bem aqui E aí pessoal ele fala que vai resetar daqui 10 horas No servidor público ele não vai mostrar que está com o estoque tá E aí pessoal você tem que sempre estar fazendo no servidor privado Por isso que ainda tem estoque e está sobrando Porque o pessoal entra como servidor público E acha que está bugado Mas realmente deve estar E aí pessoal para a gente conseguir o item desse mapa Eu já tinha feito um vídeo mas eu vou explicar rapidinho para vocês Você precisa finalizar aqui a parte do work power tá Chegando aqui no level 6 E aí depois você vai conseguir estar desbloqueando aqui um ticket No caso 80 ali desses tickets E aí depois que você conseguir Você vem aqui falar com ela E vai precisar estar desbloqueando aqui a parte da roleta Só que agora pessoal para você conseguir ganhar o item Você também precisa estar dando like no jogo E estar entrando no grupo do criador Para você conseguir estar rodando a roleta E também se você faz isso tá Se você dá um like e entra no grupo Você vai ganhar mais bônus E vai estar ganhando 40 de tickets para fazer o rebite E para isso é muito fácil Você tem que vir aqui tá Na parte do L'Oreal Paris E aí você vai dar um likezinho no jogo É só você clicar nesse botãozinho aqui E ele vai ficar para cima Significa que você deu like E depois você vai vir aqui na parte do developer E seguir esse grupo Pronto pessoal Agora eu vou mostrar para vocês Se eu entrar aqui num server público Então pessoal Agora ele não está mais bugado Mas tem server que ele fica tá Então se você sentir que está faltando ali né Os estoques Faça isso Não fique em server público Vai num server privado que é mais garantido Pessoal encontrei um seguidor lindo aqui do canal Então mandem um salve ali para o Daniel Nos comentários pessoal Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Quotus Store A melhor loja de Robux barato no Discord Além disso você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux Entre no link do meu perfil O mapa pessoal é o Walmart Discovered Vamos entrar nesse mapa bem aqui do Walmart Galera esse mapa aqui do Walmart está com vários itens bem legais E para conferir eles a gente vai vir para essa parte do mapa Onde está escrito Discover Pass Vamos estar vindo aqui na opção do E-Discover Pass E aqui você consegue ver todos os itens E o item para a gente estar pegando é esse bem aqui Que é um cabelo super bonito Antes tinha um outro cabelo Só que eu acho que ele já acabou o estoque tá Esse cabelo bem aqui Não sei se eles vão lançar mais estoque desse cabelo tá Mas eu vou explicar como que a gente ganha esses itens Basicamente a gente precisa desbloquear aqui com XP Até chegar no nível que precisa No caso esse daqui é o primeiro A gente precisa de 850 de XP Para conseguir esse XP a gente precisa jogar os minigames No caso a gente vai ter que jogar essa opção segunda aqui Que é o hard tá Pessoal para você jogar esse mapa Você precisa editar com um amigo Mas se você tiver no server privado É melhor tá bom Então o que eu recomendo que vocês façam Que você crie ali um server privado Chame um amigo seu ou crie uma outra conta Porque aí você consegue entrar no jogo e ganhar Porque você precisa ganhar todas as vezes Para conseguir o XP Então pessoal eu entrei aqui com uma conta privada Essa conta é minha mesmo E aí pessoal tudo que eu estou fazendo aqui É estar finalizando o mapa E aí você pode ficar fazendo isso Porque você precisa chegar em primeiro lugar Para poder estar ganhando ali o item E aí você vai conseguir mais XP Tem que ser em primeiro lugar E aí você vai finalizar esse hobby Ele é um pouco chatinho Ele está mais difícil do que o normal Por conta do evento Mas você finalizando ele Você consegue ganhar mais XP Então eu vou estar finalizando ele aqui Para vocês entenderem Lembrando você precisa ficar aqui Segurando na tecla Para conseguir estar pulando E aqui você consegue ver Como está o seu progresso Pronto pessoal Cheguei aqui no final Então pessoal eu consegui aqui Ficar em primeiro lugar E aqui você consegue ver Olha o XP E a quantidade que eu ganhei E é isso que a gente tem que ficar fazendo Várias vezes Vamos até vir ali pessoal Para conferir Quanto de XP a gente já conseguiu Vamos clicar aqui E olhem só Já desbloqueei duas tires Agora falta continuar desbloqueando Até chegar na tire 10 Então se você fizer desse jeito Não vai demorar tanto pessoal É um jeito muito legal E outras coisas também Que você pode estar pegando Você vem aqui olha Na parte Para isso pessoal A gente vem aqui olha Nessa bolsinha do shopping E aqui a gente consegue ver tá Na opção do Aqui na opção do Newst E aqui pessoal Dos novos Você consegue ver olha As wickets Ou seja As semanas que vão ter Então teve esses dois itens tá Que vai ser lançado E esse outro Então você vê ó Daqui 7 dias vai estar lançando esse item Daqui 9 dias Esse outro item Que parece ser ali Um cabelo tá Não sei exatamente o que é E aí também vai estar lançando ali Um vestido tá E também essa gravatinha Super fofa de Halloween Que a gente ainda não sabe exatamente Como que a gente vai fazer Para estar pegando eles Mas assim que eles lançarem A gente vai saber certinho Como pega Então agora pessoal Eu vou continuar aqui Tá pegando nessa parte do hard Até conseguir chegar na tire 10 Para eu pegar o cabelo grátis E pessoal Esse daqui é o cabelo Que você consegue no mapa Olhem só que legal que ele é Então pessoal Esse foi o vídeo Já coloque aí nos comentários Qual foi seu item favorito E qual você vai tentar pegar E se você chegou até o final do vídeo Comente a palavra unicórnio Que eu vou estar dando um coraçãozinho Em todo mundo que comentar Quero ver quem realmente é o lindo Ainda assiste os vídeos até o final E já aproveita Deixe seu like Se inscreva no canal Estamos rumo aos 300 mil inscritos Então pessoal Foi isso Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau